Antes da implementação da minha teoria, nós fizemos as consultas da CPN e observávamos algumas recomendações. A mulher não era muito aberta. Nós explorávamos muito a parte social da mulher, mas com a mentoria, ela praticamente já é aberta. Uma mulher aberta nos facilita termos um diagnóstico mais complexo. A CPN me melhorou muito. Ajuda a mulher, o tamanho a senhora e procurar mais saber o que, nesse caso que procuramos a senhora, se alguma vez foram burladas, foram tentando fazer força. Em consulta normal, em CPN, não perguntávamos isso. A gente tem que evitar usar a mão apertada. A gente tem que deixar a barriga ali, porque a bebida não está aguentada. Oferecemos o sal feroz, que é para evitar a ninguém ter anemia e malformação congênita. Oferecemos ofensidade no caso daquela mulher que é seronegativa. E, além disso, também oferecemos a bebida azul, que é para desprezitar a mulher. O sal feroz vai tomar um comprimido por dia, uma vez só. Esse sal feroz é para evitar apanhar anemia e beber na mãe. Se a mãe não toma devidamente o sal feroz, a criança nasce com essas cabeças, tem essa cabeça malformada. Então, isso é a complicação de uma mãe que não tomou sal feroz durante a gravidez. Para evitar isso, eu preciso tomar esses sal feroz todos os dias. E, por fim, eu preciso de a lei de mosquiteira, para evitar a mamãe. A primeira vez que eu abri o lixo, eu não aguento muito o que não entenderam, mas também a gente não acendei a mãe. Ela é a primeira vez que me ajudaram a outras pessoas. Para que a mulher que se ajudasse, eu aconselho também que tenha a obra de lixo. É bom abrir lixo para a saúde do bebê e ficar dinheiro. Eu recebo uma lei de mosquiteira, mas pode dar uns comprimidos para a obra, para explicar o que é. Eu sou a Elia João Pou. Estou a primeira de saúde materna. Trabalho no hospital lá há cinco anos e também sou mentora no Centro de Saúde em Sede. Já mentorei, por aí, como dizer, a primeira na área de saúde materna e infantil. A mentoria é um apoio técnico. de profissional de saúde para outro profissional. Nós, quando estamos na mentoria, nós trabalhamos de lado a lado para dizer que nós estamos na mesma posição. Qualquer dificuldade que a enfermeira tiver, nós fazemos tudo juntos. Se é uma técnica que tem dificuldade, fazemos tudo a técnica juntos depois de repetirmos. Um aspecto que nós verificamos antes da mentoria que acontecia é que durante a realização do exame físico, o exame físico era muito resumido e não se observava todos os aspectos importantes. Com a mentoria, como nós temos algumas fichas que nos guiam e essas fichas que são entregues às enfermeiras, às enfermeiras seguem aquelas fichas. Então, fazer um exame físico minucioso, uma história minuciosa e facilmente chega ao diagnóstico, ao diagnóstico certo e isso nos permite tratar as patologias. Então, durante a consulta pré-natal, nós fazemos o exame físico completo, conseguimos fazer rastreio das VTS, faz-se tratamento para a mulher ter uma gravidez saudável. A mentoria ajuda a criar um vínculo entre o profissional de saúde e o paciente, porque durante a consulta, a paciente consegue exprimir seus sentimentos, falar das suas dores, falar das suas preocupações e isso nos ajuda a chegar a um diagnóstico conciso. Obrigado. 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 Obrigado.